É complexo o monarquia, é foda, é muito foda. Tu já pensava essas porras todas aí quando tu tava escrevendo o Casseta Popular? Sempre pensei, sempre. É verdade, porque eu tenho curiosidade de saber a história do Casseta. Porque assim, tu começou a escrever esse lance do Casseta Popular muito jovem, tu já tinha essas paradas na cabeça, esses pensamentos? Eu sempre fui um cara... Cara, eu comecei a fazer jornalzinho ainda no ginásio. O ginásio era a escola que tinha antes do científico, que era antes da faculdade. O ginásio, se não me engano, da quinta ou oitava sério. É, é. Que hoje em dia é de sexta ou nono ano. E eu fazia jornal mural. E eu descobri o poder da imprensa quando eu fazia fofoca. Nego, cara, dava uma importância àquilo que eu falei, porra, nego, é muito ridículo. Mas isso tem um poder, filha da puta, porque você bota lá, publica o negócio e te dá um poder, né? Eu saquei isso. Eu sempre fui muito cara ligado à leitura, os cassetas todos, cara. Todo mundo lá, é que é intelectual brasileiro, é uma contradição em termos, né? Mas o intelectual é brasileiro. Mas todo mundo, o Cláudio, o Reinaldo, o Uber, o Busunto, a gente lê muito. A gente sempre lê. Por isso que a gente não comia ninguém, entendeu? Entendi. A gente não come ninguém, porque a gente ficava o tempo todo lendo e não dava tempo. Aí pra chegar perto de uma pepeca, tem que botar o nome da empresa de flocs. É, o único jeito. Cara, teve um dia, eu vou contar aqui pra vocês, mas só pra vocês dois. Tá. É que a Maria Paula tinha tido neném, ela tava de licença, e a Luana Piovani tava substituindo a Maria Paula. Eu lembro dessa porra. É, a Luana Piovani, espetacular, linda, maravilhosa. E a gente, pô, gravar é esperar, né? Gravar é esperar. Então a gente, porra, então lia de balde. Eu tô lá, a gente tinha uma sala só pra gente, um buffet, comida, bebida, bebida essencial. E a gente ficava lá, ar-condicionado, sofás e tal. E a gente ficava deitado lendo. Aí eu tô lendo assim, e a Luana Piovani ali deitada também lendo. Aí eu olho assim, ela tá meio de perna aberta, sem calcinha. Aí eu olhei assim e pensei, cara, meu salário é bom pra cacete. Eu fico aqui lendo o tempo todo, ainda tem essa vista. Eu não preciso de mais nada, caralho.